Quanto é que está o cenário do Presidente da Câmara nos dias que correm? Comigo tinha aqueles cortes todos, não é? Quando eu saí, comigo, não é comigo, calhou naquela altura dos cortes. Na altura dos cortes, líquido 12 meses, o Presidente da Câmara do Porto trazia 2.400 euros líquidos, talvez. Para 12 horas por dia, a coisa estava a saber. Naquela altura eu acho que era assim, hoje há de ser um bocado mais, mas... É para também para as pessoas um bocado em casa terem noção quando dizem que os salários políticos são uma coisa do outro mundo. Quanto é que ganha um Primeiro-Ministro? Não faz ideia. Pois, líquido não sei. Líquido não sei. Não, porque, pois, eu agora quando disse no meu tempo à Câmara do Porto, líquido, sabia, porque era eu que recebia. Mas lembro-me, por exemplo, que os vereadores andavam ali. Nessa altura, com os cortes da Troika, 1.900, 2.000 euros. Líquidos, líquidos. Sim, sim, sim. Em 2012, 2013 era por aí que andava. Agora, os cortes foram repostos, digamos assim, ou retirados, os cortes. Portanto, o salário foi reposto. Há de ser um bocado mais, mas... Não, é fraco. Então, para que é que esse Primeiro-Ministro também vai se ver? E o Primeiro-Ministro há de ganhar o quê? Não sei. Ganhar o dobro, em termos líquidos, se calhar. Não sei bem. Não sei bem. Muito bem. O Primeiro-Ministro é um bocado mais.